Então tá pessoal, o Frimeiros Total, aqui é o Mano Lucas, estamos aqui no Ponto de Cultura Afro Sul do Amodê, faz parte do Ministério da Cultura e Conto do Ponto de Cultura, Programa Cultura Viva. Estamos aqui fazendo uma oficina de hip hop, agora vamos ver como é que ficou. Vamos fazer um freestyle, uma brincadeira. Chega mais aí. Vamos lá, vamos meter uma base, vamos meter uma batida. É meu irmão, pode ver, eu vou chegar. Agora nesse rap é que vou me desprezar. Falando som de coisas que pedirem sentimento. Que com essa reza, meu irmão não passa o tempo. Não é mais do que ter coração. Aqui não é assim, não é isso não. Motor é mulher, a raça é pode ver. É desse jeito, meu irmão não percebeu. E aí, bora, eu quero escutar como é que tá as coisas. Lá na escola. Na escola, vem, onde eu conheço o tempo. Com todos os meus parceiros e só com meu irmão. Com ele mesmo, mas agora eu vou tentar. Com meus parceiros eu tô acompanhado. É isso aí, meu irmão, tô com o badadão. Comigo, gostadinho, vinho, gostar, vou é o tal. Com o chilipinho, não para aqui irmão. O nível só do olhar, já fica a câmera na mão. Aí, bora aí, vou passar para o louco. Ele vai dizer que se passa na mente, não se lua Vamos lá, então, vamos continuar Falando sobre o Otomodelo, então vamos lá Quem sabe falar sobre 30 anos cal Que esse espaço tem aqui na capital Rio Grande do Sul, Porto Alegre, então Quero ver, valeu, pessoal, aqui do Otomodelo Aqui no Otomodelo, todo mundo Comi-Pão, comi-novo o empate Ae, tá no chão Minha primeira repassa, tá, pessoal Essa é a primeira, agora vamos fazer um montinho Montinho, 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 montinho Montzie!